Já estamos de volta com o Manhã no Ar, agora são 6 horas e 44 minutos. Lembrando que você pode interagir com a gente durante todo o programa através da nossa página do Facebook. Entra lá, deixa o seu comentário, a sua sugestão sobre o nosso programa, para o nosso programa e a gente adora ter a sua interação por lá. Lembrando também que hoje a gente fala de material escolar, daqui a pouquinho, viu? Tá na correria aí, pros seus filhos, pra compra do material? É daqui a pouquinho. Mas agora a gente vai direto ao estúdio da FM O Dia, conversar com a Nayandra Mourinho e o Cleiton Pascarelli, que já nos esperam. Bom dia pra vocês. Bom dia, Carol. Ei, que bom, que animação, gosto assim. A gente tá sempre animada aqui, né? E a gente tá combinando hoje meio que de azul aqui, viu, Nayandra? É verdade. Tem um detalhezinho aqui, pronto, pra entrar no clima. Gente, vamos começar falando sobre um negócio que tá me preocupando, gasolina. Fui abastecer ontem e, olha, quase que eu caí pra trás, viu? Paguei R$3,85 na gasolina e fiquei, meu Deus, onde é que isso vai parar, né? Você pagou barato ainda, hein? É isso que eu ia falar, porque, Carol, ainda não abasteci, tá? Mas a gente tá aqui numa discussão e há postos de combustíveis aqui em Manaus, onde a gasolina está a R$4,50. Você achou postos vendendo gasolina mais cara, né? Eu, na verdade, recebi mensagem pro WhatsApp dizendo de postos na Turquatapajós que tá R$4,59. Quase R$4,60. E tem uma diferença se você paga no dinheiro, né? Ou se você paga no cartão. Por exemplo, tem postos de combustíveis que tá vendendo assim, R$3,65 no dinheiro e R$3,95 se você vai pagar com cartão de crédito. Então, foi um aumento, de fato, da noite pro dia e um aumento considerado exorbitante, né? Tem postos que estão vendo que aumentaram a gasolina em R$1,00, o litro em R$1,00. Nossa, gente, e o que mais a gente tá vendo na cidade é isso que a Nayandra relatou agora pra gente. Você vai no posto de gasolina e tem lá as bombas assim, escrito, né? Bombas para dinheiro, pra pagamento em dinheiro, bombas pra pagamento em cartão de crédito e débito. E aí você tem uma diferença aí no valor pra quem vai pagar em um ou no outro, né? Agora sim, hoje, parece que vai começar a valer um novo valor. É um reajuste pra menos, mas é bem pouquinho, 0,9%, algo assim, que não vai fazer muita diferença aí no bolso. E também um repasso, isso não quer dizer que seja repassado pro consumidor. A gente teve muito, né? Variou muito essa questão da gasolina. Isso pode continuar assim, né? Nós podemos sofrer outros reajustes, já que a maneira de calcular aí o combustível mudou, né? E agora a gente tá sujeito a isso. O negócio é pesquisar mesmo, gente. Tem que rodar a cidade, achar aquele posto que tá praticando o menor preço pra poder colocar. Porque assim, não tem jeito. A gente tem que consumir, tem que colocar gasolina no carro. Não é um negócio que você pode ficar sem. Então, o jeito é pesquisar e tal. E eu ainda tenho uma outra situação. Eu tenho muito medo quando eu vejo, assim, os postos, na maioria, com um preço mais alto, aí um muito mais barato. Aí, sabe, já dá aquele pé atrás. A gente não sabe a procedência e tal, se tem alguma irregularidade aí na gasolina. A gente ainda fica à mercê disso, né? Eu acho que é o medo de todo mundo, né, Carol? A gente colocar, abastecer o nosso carro, aquela gasolina, digamos assim, como é que a gente fala? Gasolina batizada, né? Batizada, pois é. Tá muito barato. Na verdade, eu tenho um amigo que ele disse o seguinte, tem que saber se a gasolina é crismada, porque batizada, com quase certeza, pode ser. É verdade. Porque o negócio tá bravo. Agora, sinceramente, eu tenho abastecido em vários postos de combustíveis com preço baixo. E ainda não tive problema, não, sabia, Carol? Ótimo. Não tive problema, até porque se tiver problema, na hora a gente aciona o IPEM, aciona o PROCON e eles vão lá pra medir a qualidade do produto. Sem contar que muitos postos de combustível, né, são, muitos não, né? Muitos fazem isso com facilidade, mas todos os postos são obrigados a fazer o teste pra você. Na hora, né? Pro consumidor, que quiser, pode pedir o teste. Carol, lembrando que essa é a primeira variação do ano, né, 13 de janeiro, a primeira variação. E esses reajustes fazem parte da nova política de preços da Petrobras, né? Que foi implantada no ano passado, que vai de acordo com a cotação no mercado internacional pra transformar aí, pra deixar o produto muito mais competitivo, né? Por isso aí, essa variação de preços. Agora, eu quero dar uma dica pro nosso telespectador e pro nosso ouvinte, que existe um aplicativo do PROCON, é o PROCON AM. E nesse aplicativo, o motorista pode fazer pesquisa de preços. Ali naquele raio onde ele está, ali mais próximo, qual é o posto de combustível que tá com a gasolina, o diesel, o álcool mais em conta? É só baixar esse aplicativo PROCON AM. Tá disponível pra iOS e também pro sistema Android. Nesse aplicativo, a gente consegue ali fazer uma pesquisa rapidinho e saber qual é o posto de combustível que tá vendendo a gasolina ali mais em conta. Nessa época aí desse reajuste, assim, da noite pro dia, exorbitante, vale a pena a gente fazer essa pesquisa rapidinho, viu, Carol? Só é bom lembrar sempre que o preço pode estar um pouquinho defasado por conta do cadastro do preço, né, que demora um pouquinho. Mas é uma excelente solução. Nossa, verdade. A gente, aqui do Manhã No Ar, né, quem tá acompanhando pela TV, a gente pode ver aqui na tela, né, a plataforma, né, o aplicativo. E é realmente uma ótima opção. Tá aí na tela de novo pra você acompanhar junto com a gente. E é uma ótima opção, realmente, pesquisar é a alma do negócio, gente. Pra fazer economia não tem jeito, tem que pesquisar. E é bom, Carol, só pra gente, eu complementar a informação que a Nayandra passou aqui e que você disse, o aumento que começa a valer hoje, na verdade a redução do combustível, da gasolina, que começa a valer hoje, é uma redução de 0,1%. Mas vale lembrar que no dia 30 de dezembro, a Petrobras aumentou em 0,6, de 1,9%. 1,9%. Nossa, então comparado a esse aumento... Foi um aumento, na verdade, de 1,8%, né? É, justamente, um aumento de não 1,9, mas 1,8 agora, com essa redução de 0,1%. Depende dos proprietários de postos de combustíveis, repassar isso pro consumidor ou não. Eu vejo muito nas redes sociais as pessoas dizendo que os donos de postos brigaram, né, porque nunca se viu tanta variação. Então, eu não desejo o mal a ninguém, o mal a ninguém. Mas essa briguinha entre eles tá tão boa pra gente, que é consumidor, que eu vou te contar... Faz um bem, né? Pois é. Nossa senhora, tomara que a gente não volta a se falar tão cedo. Pois é. Gente, vamos mudar de assunto agora, dava pra falar muito ainda sobre combustível, mas vamos mudar um pouquinho de assunto. O Henrique Oliveira, vice do ex-governador José Melo, quer fazer de tudo aí pra ficar com a ficha limpa pra poder concorrer na eleição deste ano, é isso? É isso mesmo, Carol. O ex-vice-governador Henrique Oliveira já declarou que vai utilizar todos os recursos jurídicos possíveis pra tentar se eleger no ano que vem, pra se tornar elegível... Ano que vem não, este ano, viu? Ainda tô em 2017. Pra se tornar elegível nas eleições deste ano, porque quando ele foi cassado em maio do ano passado, junto com o ex-governador José Melo, eles se tornaram inelegíveis por oito anos, né? De acordo com a decisão do TSE. Mas agora, Henrique Oliveira, que é presidente do PROS, já declarou que o partido precisa, está precisando de deputados federais e vai utilizar de todos os recursos pra se tornar elegível novamente. É, inclusive, segundo o sim e não de hoje, né? O Henrique Oliveira tá depositando a esperança dele aí, numa consideração feita pelo ministro Luiz Barroso, de que o então vice-governador não tinha relação com o ilícito, né? Com o embrólio aí que envolve o ex-governador José Melo. Só que, segundo o ministro, a chapa eleita é indivisível, né? E, por isso, ele teria que também ser afastado do cargo. É interessante que isso não vale pra muitas outras situações, né? Mas, no meio jurídico, cada caso é um caso. O fato é que o candidato Henrique Oliveira precisa se benzer da melhor forma possível, porque, olha, vou te contar quantos cargos ele já tentou, né? E já, inclusive, foi eleito, mas não pôde assumir. Enfim, ele tem um histórico no legislativo, no legislativo não, na corrida eleitoral, né? Muito grande e sempre enfrentando dificuldades jurídicas pra conquistar esse cargo. Agora, ele quer já se limpar da melhor forma possível pra conseguir competir a qualquer cargo eletivo nos próximos meses, né? Nos próximos meses. Outubro deve ter eleição aqui no Brasil inteiro. É, pois é. Gente, e vamos aguardar aí, né? Pra ver o que é que vai acontecer, se vai conseguir mesmo, pra que as pessoas entendam nessa questão dele. É mais ou menos assim, diga-me com quem andas e te direi quem és, né? Assim que eles entendem. Então, vamos ver se ele vai conseguir, né? Usar aí as artimanhas dos advogados aí pra conseguir se livrar dessa. É, vamos acompanhar, né? Pra gente saber o que é que ele consegue com seus advogados pra limpar a ficha dele. Agora, o que é interessante do Henrique Oliveira é que ele tem um eleitorado cativo ali, né? Fiel a ele. Agora, só depende do meio jurídico. É verdade. Agora, gente, por falar em Henrique Oliveira, vamos juntos aí conversar com o Danilo Alves, que vai falar pra gente a transferência de Melo, né? E os ex-secretários para o presídio foi adiada mais uma vez. Eles permanecem detidos na sede da Polícia Federal. E o Danilo continua ao vivo com a gente, vai trazer aí mais detalhes sobre esse assunto. Ô, Danilo, o que que tá acontecendo, né? O que que tá emperrando essa transferência? Olá, Carol. Olá, você, telespectador e ouvinte da rádio FM o Dia, que está nessa interação aqui no programa Manhã no Ar. Nós estamos, neste momento, aqui na frente da Superintendência da Polícia Federal. E você me perguntou o que tá emperrando a transferência dos ex-secretários de Melo, Afonso Lobo, ex-Cefaz, e também Evandro Melo, irmão de José Melo, ex-secretário de Administração, Wilson Alecrim e Pedro Elias, respectivamente, ex-secretários de Saúde. O que aconteceu, segundo a informação da própria Secretaria de Administração Penitenciária, é que a triagem deles apenas foi adiada para essa quarta-feira por conta do horário. Mas houve informações de pessoas que trabalham lá dentro do centro de detenção provisória que disseram que não havia efetivo suficiente para que houvesse essa transferência de agentes, no caso da Secretaria de Administração Penitenciária, que teriam que dar apoio ali a policiais federais durante essa transferência dos ex-secretários. Bom, a CEAP não confirmou essa informação, disse apenas que houve esse adiamento e hoje, pela manhã, a qualquer horário, devem chegar aqui para poder, junto com a Polícia Federal, encaminhar os ex-secretários de Melo para a polícia, no caso, para o sistema prisional. Agora, o advogado de Melo, no caso, que está aqui detido na superintendência também, junto com os ex-secretários, pediu ao Ministério Público Federal um pedido ali para permanecer aqui na PF e, de acordo com a nota da CEAP, a única confirmação que ele tem é que apenas os ex-secretários que estão ali na lista para a triagem para o centro de detenção provisória 2. Então, por enquanto, José Melo permanece aqui na superintendência da Polícia Federal enquanto aguarda ali a decisão do MPF para saber se ele continua ou não aqui na Polícia Federal ou vai para o sistema prisional comum. O que os advogados de defesa alegam? Que é justamente a questão de segurança, não só integral do próprio acusado, mas também das pessoas, do próprio bem comum ali do sistema prisional, que a gente já sabe que é tão frágil. Então, essa é a alegação da defesa que também ali aguarda essa resposta. Por enquanto, a movimentação aqui na Polícia Federal, você ouvinte, você telespectador, é bastante tranquila e, no caso, a gente aguarda qualquer movimentação aqui na superintendência e a gente volta na programação, tanto da FMU Dia ou aqui do Manhã no Ar, para a gente saber como é que está a transferência desses acusados que foram presos nessas operações deflagradas, né, desde a Maus Caminhos ali, onde estava sendo investigado um desvio de mais de 110 milhões de reais no nosso sistema de saúde pública. Infelizmente, foi descoberto aí que esses ex-secretários, empresários, junto com José Melo, fizeram ali esse esquema que a Polícia Federal disse que foi um dos rombos mais significativos para os cofres públicos aqui do nosso estado. E a gente continua aqui e, qualquer informação, a gente volta a qualquer momento. Cleiton, Nayandra, Carol Queiroz. Tá certo, Danilo. Obrigada pelas informações. Qualquer coisa chama a gente mesmo, viu? Bom, Cleiton, Nayandra, é isso. Aguardamos essa transferência aí a qualquer momento. E, né, a qualquer informação, qualquer novidade, a gente volta a conversar durante toda a nossa programação. Obrigada pela participação e um bom dia para vocês. Bom dia. Para você também, Carol. Bom trabalho. Bom dia, bom trabalho. Até amanhã. Até amanhã. Até. Tchau, tchau. Bom, a Universidade Federal do Amazonas vai contratar mais de 100 professores com salários que podem chegar até 10 mil reais. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a repórter Téa Morel. Olá, Téa. São 126 vagas que devem ser preenchidas através de concurso e de processo seletivo. Explica para a gente como é que vai ser feita essa divisão. Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha só, dentro dessas mais de 120 vagas, nós temos aí 81 vagas para a contratação de professores efetivos, aqueles professores que realmente vão fazer parte dos quadros da Universidade Federal do Amazonas e nós temos 45 vagas para professores substitutos. Como são duas seleções diferentes, o processo seletivo, o processo de ingresso também vai ser diferente. Tem datas diferenciadas. Para vocês terem uma ideia, para quem quiser concorrer a um cargo de professor efetivo para ficar realmente na instituição, a data de inscrição vai até o dia 31 de janeiro, mas para quem for concorrer a professor substituto, a inscrição vai apenas até o dia 19 de janeiro. Os salários também são diferentes. Os professores efetivos, eles têm um salário aí, dependendo da titulação, dependendo da experiência que eles têm, que varia entre 3.121 reais até 9.585 reais e os professores substitutos vão receber um salário que varia entre 2.236 reais até 5.742 reais. E o processo também é um pouquinho diferente dos professores efetivos, eles vão passar por pelo menos três etapas para poder ingressar na Universidade Federal do Amazonas. Tem uma prova escrita, tem uma prova didática e tem também a prova de títulos, que é quando você apresenta ali todos os seus certificados, certificado da graduação, certificado de mestrado, de doutorado e cada um desses certificados, né? Cada uma dessas certificações tem uma pontuação específica que pode elevar o seu salário e elevar também a sua classificação. No caso dos professores substitutos, o processo é um pouquinho mais simples, vão ser apenas duas etapas. E as taxas de inscrição também são diferentes. Agora, a boa notícia, Carol, é que essa seleção vai acontecer, né? Já que a gente está falando de mais de 120 professores que vão ser contratados em várias áreas do conhecimento. Existem vagas para medicina, vaga para fisioterapia, vaga para biologia, tem vaga para jornalismo, tem vaga para as engenharias, química, física, ou seja, é um processo realmente bastante amplo para a contratação desses professores e é por isso que é muito importante ler o edital para saber especificamente quais são as áreas de conhecimento que estão precisando de professores efetivos ou substitutos nesse momento, né? A gente tem aí a publicação desse edital no Diário Oficial da União nessa semana, mas tem também um endereço que está aparecendo aí onde você pode acessar esse edital e esse endereço vai estar com certeza na página do Manhã no Ar. É muito importante também que as pessoas tenham a seguinte noção, essa inscrição ela não vai ser feita a princípio ali pela internet não, é preciso que você vá até a unidade da Universidade Federal do Amazonas onde você quer se inscrever, seja aqui na capital ou no interior. Aqui na capital as inscrições acontecem aqui na Avenida Rodrigo Otávio, né? No campus da Universidade Federal do Amazonas ou dependendo de onde for, né? Na unidade onde a pessoa vai realmente procurar a vaga e no interior do estado você tem também as unidades da UFAM, esses candidatos devem ir até lá não só para obter informações que são importantes, mas para realmente tirar todas as dúvidas sobre esse processo seletivo, né? Tem algumas áreas de conhecimento que só tem vagas para professores substitutos, outras apenas para professores efetivos, as regras são um pouquinho diferentes, de repente você precisa ir estudar um pouquinho para poder, quem sabe, concorrer a uma vaga de professor efetivo, mas com certeza essa é uma boa oportunidade que já está surgindo agora no começo do ano e a gente espera que a UFAM realmente consiga preencher o seu quadro de professores. É verdade, Téa, muito obrigada pelas informações, daqui a pouco a gente volta para falar de outros assuntos. Até já! E o jornal A Crítica de hoje também traz, o FAM abre 126 vagas, a universidade fará concurso para carreira de magistério superior e professores substitutos para atuarem na capital e no interior. Para ler essa e outras reportagens completas é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet, cadastrando se você ganhar um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E o ano de 2018 começou com o anúncio de vários concursos e a possibilidade de muitos outros, né? Por causa disso, muita gente não perdeu tempo e já nos primeiros dias do ano foi para a sala de aula. Primeiro dia útil do ano e a Glaucimar não quer perder tempo. É a primeira a chegar na sala de aula. Concurseira desde o ano passado, ela se prepara para o quarto processo seletivo daqui a um mês. O objetivo é passar, né? Ser aprovado, mas assim, não se fica frustrado com o concurseiro que realmente estuda. As provas servem como filtro para absorção de conhecimento e ver o que se pode assimilar e se aperfeiçoar para a próxima prova, o próximo concurso. Nos cursinhos, o que se ouve é que 2018 vai ser bom para quem quer entrar no serviço público. A oferta de vagas é bem maior do que em 2017. Só no Amazonas vai ter concurso para a Defensoria Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, Universidade Federal do Amazonas e Tribunal de Justiça do Amazonas. As prefeituras de Barreirinha, Guajará e Humaitá também anunciaram certames. E existem vários outros ainda em especulação. Só para a Secretaria de Segurança, a previsão é de mais de 5.800 vagas para a PM e quase 3.000 para a Polícia Civil. Os salários variam de 1.600 a 16.200 reais. Segundo os professores de cursinho, um dos erros mais comuns dos concurseiros do Amazonas é esperar o lançamento dos editais para começar a estudar. Isso reduz muito as chances de aprovação e aumenta a vantagem de candidatos de outros estados. Para este diretor de cursinho, o segredo é começar a se preparar o quanto antes, independentemente da confirmação do concurso. O tempo é curto, então em média de 60, no máximo 90 dias, o aluno não consegue ter uma boa preparação para um concurso de alto nível. Então o que acontece? Os alunos estudam lá fora, em outros estados, eles se preparam um ano, dois anos para um concurso. Aqui o aluno quer se preparar em três meses, às vezes em dois meses. Então o aluno vem de fora, o concorrente, e leva as vagas. Tá certo. E o INSS estendeu até fevereiro o prazo para que os beneficiários atualizem o cadastro para comprovar que estão vivos. Sobre esse assunto, eu volto a conversar com a repórter Téa Morel. Téa, quem deve fazer esse recadastro e como é que ele pode ser feito? Conta para a gente. Carol, todo mundo que é beneficiário do INSS, da Previdência Social, precisa fazer esse recadastro porque ele é uma prova de que você ainda está vivo e de que você ainda tem o direito de receber o benefício. Então nós temos aí um total no Brasil inteiro de 34 milhões de beneficiários e até o fim do prazo que havia sido dado pelo governo federal, apenas 28 milhões de pessoas, eu falei 34 mil, são 34 milhões, até o fim do prazo 28 milhões de beneficiários havia feito a comprovação de que estavam vivos. Então a gente tem aí um déficit de 6 milhões e 500 mil pessoas, 6 milhões de beneficiários que não compareceram nas agências e não fizeram essa comprovação. A penalidade para eles é que eles podem ter aí o benefício completamente suspenso, né? Se você não comprovar que está vivo, até porque pode ter acontecido alguma coisa com você e aí a suspensão do governo federal é imediata. Bom, a notícia é que eles estenderam o prazo e tem aí pelo menos dois meses para que esse beneficiário faça essa comprovação. E aí você tem vários casos. O mais simples de todos, Carol, é porque os bancos, eles próprios, estão fazendo esse cadastro, estão fazendo essa comprovação de que o beneficiário está vivo e para isso basta apenas que a pessoa leve um documento com foto para a agência bancária onde ele recebe o benefício. Algumas agências bancárias, alguns bancos inclusive, estão facilitando ainda mais esse processo. Sabe a biometria, quando você coloca ali o dedo, a digital, para poder fazer um saque no atendimento eletrônico? Pois bem, esses bancos estão disponibilizando através da biometria essa comprovação. Em alguns casos você não precisa nem levar a sua identidade, você só precisa realmente ir no terminal de atendimento. O próprio sistema vai perguntar ali quem é você e vai comprovar através da sua impressão digital, o que realmente agiliza muito esse processo. Você não precisa ir até uma agência do INSS nem da Previdência Social e muito menos enfrentar filas. Agora tem alguns casos muito específicos, como por exemplo das pessoas que moram fora do Brasil. São beneficiários da Previdência Social, recebem o benefício, mas como é que você pode vir de repente nesse prazo aqui para o Brasil para comprovar? Bom, esses casos específicos, é o caso também daquelas pessoas que tem algum tipo de invalidez ou que por doença não podem se locomover, nesses casos específicos existe aí aquela comprovação por procuração. Se você já tiver um procurador que foi indicado pelo INSS, tiver feito toda aquela burocracia de olha, esse aqui é o meu procurador, o seu procurador pode fazer esse processo por você. Se não, aí fica um pouquinho mais difícil porque a pessoa vai ter que indicar um procurador. Mas existe também no caso das pessoas que moram fora, que estão no exterior, um documento que você pode adquirir no consulado, que comprova que você está vivo, você precisa ir até um consulado brasileiro para comprovar que você está vivo ou na própria internet, no site da Previdência, no site do INSS, você tem ali um formulário que vai ser preenchido e assinado. O único detalhe é que o preenchimento desse formulário e essa assinatura precisam ser feitos com a presença de uma outra pessoa que vai ser uma testemunha. Se você está fora do Brasil, você faz a impressão, você preenche o formulário, você faz a assinatura e isso aí precisa ter a assinatura dessa testemunha, uma testemunha consular, alguma pessoa que possa ser indicada, que esteja dentro das regras que são ali delimitadas no site da Previdência Social. De qualquer maneira, a gente percebe que o governo federal está tentando facilitar o máximo possível para que essas pessoas comprovem que estão vivas e para que esse benefício não seja suspendido. Apesar de termos aí dois meses, esse prazo agora vai até o dia 28 de fevereiro, é bom correr, é bom se apressar, evitar filas, evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de constrangimento e também evitar a suspensão do benefício, a suspensão do seu pagamento, que com certeza deve fazer muita diferença na bolsa das pessoas, Carol. Ah, é verdade, Té, deve fazer sim diferença. Agora, além do que você falou dos transtornos, né, caso a pessoa não faça aí esse recadastro, é importante que o sistema esteja atualizado dessa forma para evitar as fraudes, né, no sistema. Então, corra, não perca o prazo, faça tudo direitinho que vai dar certo. Obrigada, Té, pelas informações e até já. Bom, agora são sete horas e nove minutos. Vamos falar de trânsito mais uma vez aqui na nossa cidade, imagens trazidas pelo nosso drone. E olha só, a gente tem aí a Mário Piranga Monteiro, a gente está aí agora vendo a bola do Eldorado, mais conhecida como a bola do Eldorado, essa rotatória. O trânsito um pouco parado aqui do lado direito do seu vídeo, de quem vem ali da Torquadro Tapajós, mas é por conta do semáforo, abriu, já vai fluir, tá bom, olha, para quem vem do Parque 10 aí do lado esquerdo do seu visor também, a gente vê que a saída ali de quem vem do Parque 10 está muito tranquila também, como eu disse, agora sete horas e nove minutos, está ótimo o trânsito por aí. E pelo lado direito, fluindo muito bem como você vê. Olha só a bola do Eldorado, como é bonita, né, vista aqui de cima. Aí do lado esquerdo você vê um pouquinho mais do conjunto aí do Parque 10, saída tranquila para quem vem do Parque 10 e para quem segue também ali em direção a Mário Piranga Monteiro, viaduto Miguel Arraes, tranquilo também na manhã de hoje. Obrigada, Alex, pelas imagens mais uma vez. E olha, você gosta de fazer compras pela internet, então você não pode perder já já, a gente fala aqui no Manhã no Ar sobre as regras de compras online e a gente traz ainda as vagas disponibilizadas no Cine. Já já, eu volto daqui a pouquinho. Tchau. 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 Tchau.